E uma descoberta no fundo do mar pode reescrever a história. Pesquisadores espanhóis encontraram ilhas submersas e intrigantes que podem estar ligadas a uma das mais antigas e famosas lendas da humanidade. Vamos entender agora na reportagem. A lenda de Atlântida é uma das mais fascinantes e intrigantes da nossa história. Ela surgiu por volta do ano 360 a.C. em dois textos do filósofo Platão. Ele descreveu Atlântida como uma poderosa e avançada civilização que existiu cerca de 9 mil anos antes daquele período. Segundo Platão, Atlântida era uma ilha enorme localizada além das Colunas de Hércules, onde atualmente é o Estreito de Gibraltar. A civilização era altamente desenvolvida e com grandes templos, tecnologia avançada e uma sociedade organizada. De acordo com a lenda, Atlântida entrou em decadência devido à corrupção e ao excesso de poder. Como punição divina, a ilha afundou no oceano depois de terremotos e inundações. A Atlântida influenciou muitos mitos, teorias e obras de ficção ao longo dos séculos. Muitos estudiosos acreditam que Platão usou a história como uma alegoria para explorar temas filosóficos e morais. Alguns sugerem que ele pode ter se inspirado em eventos reais, como desastres naturais ou civilizações antigas, e misturou esses elementos com mitos para criar a narrativa de Atlântida. A teoria de que Platão realmente acreditou na existência da ilha não é muito endossada, claro. Embora não exista qualquer evidência arqueológica que comprove a plausibilidade desse mito, a lenda continua a fascinar e a inspirar especulações sobre civilizações e ilhas perdidas. E mais uma chegou agora. Pesquisadores coordenados pelo Instituto Geológico e Mineiro da Espanha descobriram várias ilhas que afundaram há milhões de anos. Graças a varreduras feitas por um veículo operado remotamente em águas profundas, elas foram localizadas em uma montanha subaquática com cerca de 50 quilômetros de diâmetro e três vulcões agora inativos. Com câmeras de ultra-resolução 5K, braços robóticos para a mostragem do fundo do mar e sensores para gases como dióxido de carbono e metano na água, o veículo investigou a região das Ilhas Canárias, mergulhando entre 100 e 2.500 metros de profundidade. O chefe do projeto, Luiz Somoza, disse ao portal Life Science que esta pode ser a origem da lenda de Atlântida. Bom, essa hipótese parece um pouco otimista demais, mas vamos entender. As ilhas submersas foram encontradas na costa leste de Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago. As análises apontam que elas já foram habitáveis no chamado período Eoceno entre 56 e 34 milhões de anos atrás. Naquela época, os vulcões dessas ilhas perdidas estavam ativos, mas assim que eles pararam de entrar em erupção, a lava se solidificou e se tornou mais densa, fazendo com que as ilhas afundassem no oceano. As evidências científicas mais aceitas indicam que o surgimento da humanidade ocorreu em um período de aproximadamente 2 milhões e meio de anos atrás. Ou seja, as ilhas são muito mais antigas do que a humanidade. Os pesquisadores não especificam como exatamente Platão, que viveu cerca de 2.300 anos atrás, teria conhecimento dessas ilhas. Os cientistas afelidaram um recente escoberto monte submarino de Monte Los Atlantes, em homenagem à lendária civilização. Bom, tirando o lado um pouco mais mitológico desse projeto, ele também tem pontos bem sólidos. O objetivo da iniciativa é detectar sinais de atividade vulcânica e hidrotermal no arquipélago, que possam representar um risco futuro para a população. Também estão sendo investigados processos ambientais e a formação de minerais subaquáticos em condições extremas, onde micro-organismos promovem a biomineralização de metais como manganês, cobalto, fosfatos ou terras raras, todos muito importantes na transição energética. Os pesquisadores estão analisando amostras de rochas vulcânicas coletadas durante a exploração, buscando entender exatamente quando essas ilhas começaram a afundar.